Segura, 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 segura! Segura aí, banda, por favor! Que putaria você daí? Bebeu ou foi, mãe? Putaria ou foi, Vianna? Tô olhando pra você dali. Cê tá velho, mano. Tá feito, mano. Como é, homi? Cê tá acabadinho, homi. Olha aí, ó. Sente aqui, sente aqui. Eu vou lhe ajudar agora, Vianna. Senta aí pra quê, homi? Eu vou pintar seu cabelo. Não vou deixar você cantar mais velho, não. Os cabelos raios. Um tanto de cabelo branco. Olha aí, mano. É, tem boi, tem boi, tem boi. Cê é doido, né? E quem é que vai correr lá, Ivan? Hã? Quem é que vai tocar? Escolhiosa. Escolhiosa? E cadê a Escolhiosa? Cremozinha? Cremozinha, chegou? Cremozinha, que apareça! Não, é... Mas tu quer pintar meu cabelo da cor desse teu, não, né? Não, eu vou pintar de, ó... Castanho escuro, tonalizante. Não, não dá... Cê é doido, é arrumar aí, hein? Ei, Vianna. Ei, Vianna. Ei, Vianna. Cê tá feio, Vianna. Tá feio. Então, pergunte a galera aí, nos comentários aí, se eu não tô bonito. Mais de 40 mil pessoas na live, meu mano. É? Mais de 40 mil pessoas na live. Que conversa, macho? Rastegue pinta, bota aí, rastegue pinta. Ei, rastegue... Não, cê, não é um negócio de pinta, não. Cê só vai pintar aqui agora quando eu pintar o seu cabelo. Cê, cê, cê. Como é, mano? Vai roubar, é, puto aí. Tira só essa jaqueta aí, cansada. E quem é aquele dali? Aquele caba feio ali. Aí, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, sente. Tira aqui mesmo, bicho aqui, esse diabo aqui. Vai, vai, vai. Ei, quem é esse bicho e essa bota aí? Esse é cremosinho? Forra esculiosa, né? Eu só vou começar a pintar o seu cabelo quando meus amigos entram. Viu? Então bota ele bem aqui, ó. Mas é sério, mano. Isso aí? Ei, Viano, sente aí, sente aqui. Sente aí, sente aí, ó. Não, não, cê tá com butarela, né, mano? Não, não é sério. Sente. Ei, Viano. Isso é novo, isso é novo. Na audiência. Aquele misto que nós passamos no rosto da vaca. Isso. Só foi pro rosto. Mas você tá capaz de... O cabelo não deu, não, é. Seu cabelo tá... Não, eu vou botar isso aqui, pronto. Não, você mexe aqui, homem. É melhor. Não, não, vamos pintar. Não, vamos pintar. Cê só conta aqui agora quando eu pintar. Cada um com seus problemas. Vai lá. É uma rapaz, mas é muita frescura. Cadê o peixe? Tem um peixe? Acaba saindo lá do interior pra gente pintar o cabelo. Só quem arruma... Não precisa nem pintar. Taca a mão mesmo. Vai, vai, vai. Como é isso aí, homem? O processo. Explica o processo, pessoal de casa. Ei, ei. Ei, cadê o cremoso? Cremozinho. Vai, entre, entre. Vai, vai, vai. Com vocês. O nome do forró é diferenciado. O forró que é pra todo o Brasil. No ensino e na beca vem ele. Forró Escoliose. Tu cuspiu, mas tu cuspiu aí. Tu cuspiu aí. É o que, homem, isso aí? Meu mano, eu vou pintar. Tem que misturar aqui ainda. A parada aqui. Bota aqui na mão. É, alguém arruma uma vazia. Uma vazia. Um tapué. Um tapué. Aí que câmera aqui tá parecendo. Um projá, tem câmera demais. Aqui é. Boa noite. Meu mano. Ei. Cremozinho. Vai ser... Vai ser um novo homem. Um novo homem. Ei, ei. Cadê o peixe? Cadê minha banda? Cadê minha banda? Cadê minha banda? Cadê minha banda, hein? Filma aqui minha banda. Filma aqui minha banda. A tua banda é os dois só? É só os dois. Na pandemia, na pandemia a gente cortou os gastos, né? Cortou orçamento. Cortou orçamento. Boi, boi. Como é o... Cortou orçamento. Na pandemia a gente cortou os gastos, né? Gastos demais. Foi isso, isso aí. E aquele que acaba filmando ali. E é o empresário. Que diabo é isso aí? É o cara que é o proprietário da live aí. É ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Tamo junto, meu parceiro. Já mandou o cara descendo ali daquela porra ali. Quem que vai tocar agora é eu ali. Eita, meu rapaz. É, mãe. Como é que toca assim, fumando? Toco, tô bem. É, eu chego. 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 Chega aí, meu parceiro. Chega aí você, olha. E aí, meu parceiro. Ei, cabisbaixo. Cabisbaixo. Nós vai tocar agora. Quando tocar uma música logo, vocês dizem, meu parceiro. Mande logo a metade do cachê. Porque eu não sei o que vai rolar de uma música pra frente, tá ligado? Nós cobra logo o cachê. Tocou uma música, manda esse bicho depositar logo no Pix. E depois nós toca, né? Verdade, verdade. Senão eu vou descer do papo, meu parceiro. Só toca quando fazer o Pix. O Pix, o Pix, o Pix. Quando o dinheiro contar na conta, bater na conta, nós começamos a tocar a segunda música. Faça aí, faça aí, o Pix aí, Viana. Faça aí. Cadê o Pix mais Viana? Cadê o Pix mais Viana? Você pensa que é bagunça, mãe, prostituição, a minha banda, hein? Sou baterista, hein, meu parceiro? Ei, meu parceiro. Qual foi aí? Você tá demonstrando? Ele tá pedindo pra cantar uma música dele na sua banda. Pera aí. Você quer que eu conte o quê, Júnior? Ei, aí? Você quer que eu conte o meu? Parra aí! Paga logo ele aí! Paga ele aí! Paga logo ele aí! Paga logo ele aí! Paga logo ele aí! Pague! É o Silbo Santos. Pague logo ele! Pague logo ele aí! Demais! Demais! Ei! E o cantor não recebe não, o cantor? Ei! O cantor que ganha é má! O cantor viu. Ei! Peraí! Pague logo! Peraí! Pague logo! Eu to recebendo, acabei de receber aqui no meu ponto! O que foi o ponto? o Wesley, o Wesley safado pedi pra tocar a música dele na live vai tocar não, tem que projetar em minha banda, Wesley não, depende do cachê se ele pagar bem, você canta eu vou lhe pagar aqui ai, misérico ai, cara é o lindo da banda, como é que você está a primeira? pode botar no bolso agora eu entendi, viu, Junior porque você teve que vender o busão, gente demais na banda tá com caralhão, vixe, Mariano ai, pega logo o dinheiro guarda, guarda guarda, guarda, guarda pode ser que eles peçam mais, entendeu, pra cantar outra música já quero que você me pague os cachê que tá atrasado naquele show só manda aqui, meu filho o gato quer falar, o gato quer falar só tá parando porque ele tá na frente da cama senão não ia parar o gato, o gato tá querendo ah, e o conto de fada canta lá, canta lá, canta lá, sobe lá, sobe lá cadê o meu parceiro? cadê o meu parceiro? vou assumir aí cadê a sua da minha batalha? o meu parceiro pega aí, gato pega aí o gato tá vamos não tô deixando o gato falar não é que o gato nem fala a banda puxa pera, amor de Deus a gente começa no lockdown depois e aí pobre já tô preparando aqui já ei, juiz velho aproveitar que nós estamos falando medo aqui vamos falar um pouco com os patrocinadores, né? isso, isso entendeu? vem com o venil o venil é pai pera, amor de Deus vem cá, vem com a cifra vem com a cifra vai, vai, peraí segura aí segura aí entrega o mix entrega o mix pera, amor de Deus entrega o mix pera, amor de Deus ração pros seus animais isso, aqueles animais pré-á, cavalo, cachorro, gato, papagaio, periquito crescimento, equilíbrio articulações saudáveis os cavalos crescem igual um podo é um em cima do outro dando certo, vai em cima do outro e põe a madeira com menos certo alta energia pós-treino pé-treino cadê o Ari? Ari, que é tu Ari? vem cá, Ari, vem cá, Ari deixa o Ari vir pra cá que o Ari bota na câmera aqui da gente querido você aí já sai direto já sai direto já sai direto já sai direto cadê o Ari? Ari? eu quero mandar uma loja dessa bagagem do superquê um abraço superquê o nome dele é é o gênio cachaça carangueja é o melhor que tá tendo o homem da cachaça carangueja é o melhor que tá tendo no momento e o encontro de fadas o que? dentro de um cativeiro e o bué que representa nós que é o caranguejo já separa, já separa um doze pra me tomar isso, ele vai mesmo isso, ele vai olha, olha a cremosinha olha o castanho cremosinha olha castanhão queijo coalho arroz para bolizar uma nata massa para tapioca cremosinha aí, aí, aí café tradicional produtos castanhão cremosinha olha diferente na miséia olha 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 um vinhozinho um vinho é um vinho eita eita papai diferente eita é o Dom Bento é o Dom Bento vamos pra busca vamos pra busca vem ali, chama ali chama ali chama ali ele pegando assim virando começa e ele toca vai começa começa dele vai o chefeira pega o microfone também eu não sei como é que é o cara pintando seus cabelos e você cantando para pobre capricho o cabelo não tá branquinho vamos segurar fala minha rapaziada pra quem não conhece esse cara que é a Juni Viana né a gente tá dando oportunidade aí ao cara de mostrar o seu talento ei Viana você apresenta pro Brasil aí a gente escolheu o cara aí pra apresentar aí o talento do cara pro Brasil você apresenta porra pra galera se é a Cainão deixando de vergonha é sua chance é a sua chance de estourar sua chance de estourar pro Brasil o cara tá pedindo oportunidade o cara tá pedindo oportunidade aí e do nada ele quer dar musiquinha aí pra ele mostrar vai, canta o Eivina canta o Eivina quem vai cantar agora é tu mas o forró é escolhoso pra mostrar a oportunidade isso, isso puxa só uma palhinha só pra ver se é bom aproveita e tem um bocado de empresário assistindo canta aquela música lá que eu fiz pra você um milhão não vamos cantar nós três mundo doente nós três mundo doente é vira 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 o cabocê cantor é difícil eu cantei três músicas eu já tô sem pulmão parece que eu peguei foi quatro com a vida não foi nenhuma chama minha banda bota pra gerar a única virada virada e aí o forró é escolhoso bora apresentar sua banda aí pra galera eu tô em aí de desistir já cansou já cansou é por causa que a gente a gente do forró é escolhoso é que tem o Roberto Carlos a gente só faz chão uma vez no ano aí faz a gente show direto agora a rotina a voz não não vem não chega Sportbet Brasil a sua boca de apostas vale mais promotora ele já tá bem pretinho viu Viana já mudou já mudou eu vou errar a sua boca é fria é uma tesoura é bora fazer uma escolhosa não podia não vamos ficar aqui queimavam eu ia botar os fogos bora fica à vontade a live é tua quando você chegar tem duas pessoas assistindo vai te embora agora é nóis esquece já cantou já dei uma oportunidade dele tá na hora de ir embora mesmo valeu fica na tua eu também pensei vamos dar um selinho triplo vocês três aí o selinho triplo vocês três aí tudo de cabelo pintado dá certinho eita calor o meu pinteiro vai sem querer o povo tá perguntando aqui cremosinho tá assim na live do Viana dentro do botão do Fusca quente de sol Deus me livre e aí Viana vai puxar só mais uma e depois nós vamos dar meia hora pra você sabe pra você cantar né pobre tem que dar oportunidade pras pessoas que tão começando ainda tem os músicos os músicos eu escrevi uma música pra ele que é o que dei pra ele eu escrevi vai Viana Cota papoco papoco tá grito lá é porque Junho de Viana ainda é juvenil eu não entendo isso é isso a gente tá fazendo a live aqui no nosso Instagram pra redirecionar redirecionar desculpe redirecionar a galera pra o Youtube então vou soltar o link agora no meu chama aí chama aí chama todo mundo lá pro Youtube vamos lá pro Youtube Junho de Viana Oficial lá no Youtube tava com 61 mil pessoal agora vocês tá com 5 mil tu tá com quanto aqui agora ao vivo tá com quantas pessoas tem quantos estrupadores lá lá 57 vocês entraram só o 4 foram pra cá foi não foi não vai bater 100 mil já já tu vai ver o nega é distor o nega é distor diferente não estranho chama chama vamos pra lá galera cuida e é um e é um empresário vindo tu vai trocar de camisa ali por que porque eu vou botar agora os cantores pra cantar pode ficar à vontade expulsando a gente do palco esses cantores tá marrento demais tá marrento demais esses cantores a próxima vez a gente já não traz ninguém os caras da oportunidade o cara quer entendeu o cara quer o cão do carro ainda tem raspado na gilete é frieza viu Viana é frieza não não é o atero parceiro o cara quer falar só enquanto eu bato os meninos ali pra cantar os meninos que vinham de longe o cara quer falar é não não expulsando não aí é outro eu disse a você toca uma música já pega e logo o cara vai enrolar já tocou 4 não pagou nem 15% eu disse a você diga alguma coisa pra ele diga alguma coisa é isso mesmo o cara tá expulsando bora sair então coisa boa rapaz deixa eu agradecer todo mundo aí a galera que tá ao vivo né pobreza muita gente mais de 61 mil pessoas né mas assistindo a live a gente só tem que agradecer a Deus e só no e só no canal da gente né tem mais gente que tá transmitindo aí pelo facebook só agradecer a vocês que vieram aqui eu tô mandando tô mandando você ir embora não vocês vão ficar aqui mas a monetização a gente divide é de vida o encontro de fã cadê o atardalista quero mandar um alô quero mandar um alô Humberto Lajão do Real 26 um alô pra eu passar daqui olha Davi da Império Locações acabou doar duas bolachas crimicares com a margarina aê estourou o Brasil aí a de lasca agora esse fone aqui tá que nem a maurena eu tenho prazer pra perto de mim cadê a mulher macho todo mundo aqui pensando que a mulher vinha dançar é banho de punha safado minha mulher não que aqui só tem macho safado aqueles bichinhos aqui olha é macho e aquele negócio tá certo mas tu fica com a mulher um dia teu muro fica outro que diabo é entendeu a gente tem um romance compartilhado né aí tem isso agora romance compartilhado é o trisal é o seguinte eu sou um cara que tem um o povo disse que eu tenho um negócio meio grande aí a bicha não aguenta levar aquele negócio todo grande aí tem que levar o menorzinho pra não furar um poço na gata né tem que entender a situação negócio grande ah meu deus do céu pelo amor deus dá mais de 10 mil toneladas não é que mais de você tava falando você tava falando negócio aí da cesta básica realmente é muito bom a importância das lives eu mandei até uma pra tu diga aí eu mandei umas pra você mandou umas lá pra casa também a importância das lives além de gerar entretenimento nesse momento difícil que a gente tá passando além das nossas arrecadações as famílias carentes a família dos músicos também que tão sem trabalhar entendeu então é você doando você ajuda milhares e milhares de pessoas então pera modelo dou um pacote de feijão uma cesta básica se quiser doar dinheiro também aceita não é não Júnior? a gente aceita qualquer contê a gente aceita mil reais pra cima e é tão bom a gente ter a confiança do povo mas que a galera quando vai doar o cara diz de jeito manda a sua conta que eu boto na sua conta que eu confio em você eu digo não na minha não bota na conta do mercado não bota na divina não não bota na culpa de gado viu esse vaqueiro é safado bora você não olha você não sai desanimado tá igual o meu ajudou o rapaz ajudou 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 eu cheguei na fazenda eu vi juro eu pensava que era um pé de algodão a cabeça é bem branquinha ficando velho olha aí ó castanho escuro isso olha louro moreno platinado vou rapar olha moreno iluminado vou rapar quando chegar em casa a fé maria dois reais isso é vai puxar agora eu vou rapar eu vou rapar